Amiga Wanda, você vai cantar parabéns pra ela Um, dois, três Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos Conta pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos De vida Como é que é, Agatha? É big, é big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, ti Banda, banda Um beijo E um coraçãozinho lindo Isso é Fátima Parabéns